Água fluidificada para cura. Escolha uma pedra que vibre na frequência da cura. No caso, eu escolhi o quartzo verde. Pegue um recipiente de vidro, pode ser um copo, uma taça, uma jarra. Coloque a pedra dentro. Despeje água mineral. Posicione as suas mãos em cima. Sinta uma luz verde esmeralda saindo da palma das suas mãos em direção à água, fluidificando de energias de cura. Peça a presença da corrente médica do espaço para te ajudar a preparar este remédio com tudo aquilo que você precisa. E então faça a invocação para a saúde, decretando. Amada a presença acrística solar em meu coração, preenchei meu corpo físico com tanta luz até que ele rejeite toda doença, desarmonia e desequilíbrio, para que nenhuma imperfeição possa penetrar ou permanecer em minha estrutura atômica e celular. Ajudai-me conscientemente a manter a harmonia de meu verdadeiro ser, tornando-me um ímã para a chama verde da cura, que sustentará a saúde, vitalidade, sanidade, harmonia, equilíbrio, perfeição em meu corpo físico. Eu sou grato, 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 grato. Aí você tem a sua água fluidificada para cura, que você pode tomar durante todo o dia, deixando protegido com um paninho branco, renovando sempre, a cada 24 horas, com esta invocação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.